Oração do milagre, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e Glorioso São Miguel Arcanjo, Nesta oração nos dirigimos a vós com humildade e devoção, reconhecendo vossa intercessão poderosa diante de Deus. Com fé, suplicamos vossa ajuda e proteção divina. Mãe Maria, Rainha do Céu e da Terra, Vós, que sempre estendestes vossas mãos maternais para acolher e amparar vossos filhos, Olhai por nós com vosso amor misericordioso. Como mãe que é, conhece as dores e alegrias que tocam nossos corações. Rogai por nós, intercedei por nossos pedidos e trazei-nos o consolo e o alívio que tanto buscamos. São Miguel Arcanjo, defensor incansável da fé e guerreiro celeste, Com vossa espada de luz, protegei-nos contra os inimigos invisíveis. Afastai toda influência maligna e nos conduza à vitória sobre o mal. Que vossa força e coragem nos inspirem a perseverar na batalha espiritual e a vencer as tentações que nos rodeiam. Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo, Unidos em oração, pedimos que intercedam por nós diante de Deus, Para que sejamos dignos de receber os milagres que necessitamos com fé neste momento. Agora, numa breve conversa, peço seu milagre. Concedei-nos a graça de experimentar o poder da fé em nossas vidas, De presenciar a ação divina transformando nossas dificuldades em bênçãos. Mãe de misericórdia e príncipe das milícias celestes, Fortalecei a nossa fé, Que hái-nos no caminho da santidade e protegei-nos em todos os momentos de nossa existência. Que por vossa intercessão alcancemos a cura, a reconciliação, a paz e o milagre que tanto desejamos. Confiantes em vossa poderosa intercessão, Rendemos graças e louvores a vós, Ó Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo. Que vossas mãos abençoadas nos conduzam sempre a Jesus Cristo, Nosso Senhor e Divino Salvador. Amém. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, Cheia de poder e de bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável, Para que sejamos socorridos por vós, Em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, Que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha a vós recorrido, Invocado o vosso Santíssimo Nome, E implorado vossa singular proteção, Fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, A vós recorremos. Tomamos-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, Nossa Protetora, Consolação e Guia, Esperança e Luz na Hora da Morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos, E a vosso Santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, Para que trilhando o caminho da verdade, Possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, Poderoso vencedor das batalhas espirituais, Vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, Derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos. Com a luz de tua proteção, Arcanjo Miguel, Do mal libertai-me, Do inimigo livrai-me, Das tempestades socorrei-me, Dos perigos protegei-me, Das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, Pelo poder celeste a vós conferido, Sê para mim o guerreiro valente, E conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém.